Música 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 Papagala, licita, cano, moça, que não amou, soli Amém 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 Eu quero dar uma dor, mas eu não vou te dar um bom E lá do giz moço, de vez em que eu quero ser o fós-mo, que não é o tempo, 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 que não é o tempo. Música 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 Oh, que me atreve, que me atreve, tzipigas, amã, tzipigas. Oh, que me atreve, tzipigas, que me atreve, tzipigas, amã, tzipigas, amã, tzipigas, amã, tzipigas. Oh, que me atreve, tzipigas, amã, tzipigas. Oh, que me atreve, tzipigas, amã, tzipigas, amã, tzipigas, amã, tzipigas. Oh, que me atreve, tzipigas, amã, tzipigas, amã, tzipigas. Oh, que me atreve, tzipigas, amã, tzipigas. Oh, que me atreve, tzipigas, amã, tzipigas. Oh, que me atreve, tzipigas. Oh, que me atreve, tzipas, amã, tzipas. Oh, que me atreve, tzipas, amã, tzipas. Oh, que me atreve, tzipas. Oh, que me atreve, tzipas, amã, tzipas. Oh, que me atreve, tzipas. Oh, que me atreve, tzipas, amã, tzipas. Música 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 Amém. 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 Não adeus, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Ah, não me amei, me amei, me amei, me amei, me amei, me amei Ah, não me amei, me amei, me amei, me amei, me amei Ah, não me amei, me amei, me amei Ah, não me amei, me amei Ah, não 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 me amei Música 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 Estou em sua vida, estou em sua vida, estou em sua vida E se você não vai viver, eu vou viver Música 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 services do mundo. Se não conseguiu,agnando. minha coragem não conseguiu? Eles vêm além do mundo, aos meus discos, aos meus discos, aos meus discos, Amém. 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 Amém.